Vamos lá, vamos às últimas notícias dos escândalos que estão acontecendo no Brasil, na Venezuela, na política. Olha, teve jantarzinho na casa do Alexandre de Moraes, depois que ele mandou bloquear o Twitter. E só agora nós estamos sabendo disso. Sabe quem estava lá? Senador Rodrigo Pacheco, responsável por liberar o impeachment do Moraes. E tem ordem de prisão para Edmundo Gonçalves lá na Venezuela. O bicho está pegando. E pasmem, pasmem, Lula convocou para as celebrações de 7 de setembro. Sabe quem? NST. E para ficar junto às Forças Armadas. Não, não é brincadeira. Segura aí, deixa o like e vamos lá. Vamos falar sobre tudo isso e muito mais. Olha, depois que Moraes mandou bloquear o Twitter, está tendo uma invasão no Blue Sky, a concorrente do Twitter. Ou X. Com a suspensão do X, o Twitter, sua rival tem uma nova chance. Inclusive, hoje é o último dia, termino o prazo para as empresas, operadoras, provedores, bloquearem definitivamente o Twitter do Brasil. Eu continuo igual ontem. Não consigo mais acessar pelo computador, mas pelo celular ainda consigo acessar. E aí o pessoal está migrando para esse Blue Sky. Só que Moraes vai ter que ficar de olho nesse Blue Sky. Sabe por quê? Veja, concorrente do Twitter, X, Blue Sky, não tem representante legal no Brasil. A rede social ganhou milhares de usuários, como eu já falei, depois da suspensão do Twitter. Agora, as pessoas estão lá. Vai começar críticas ao Moraes, ao governo. Vai começar o pessoal tomando posição, falando o mesmo, utilizando a liberdade de expressão, que é proibido no Brasil. E o Moraes vai ter que convocar o representante. Eu acho que, na hora, o Blue Sky vai mandar o representante, porque eles são frouxos, são fracos, apoiam censura, têm medo. Sabe por quê? O Blue Sky é do antigo dono do Twitter. Pois é, que vendeu para o Elon Musk. O Blue Sky existia ali como uma ferramenta secundária no Twitter. E depois que o cara vendeu, passou a ser aí uma rede social. Pois é, abre o olho, Moraes. Olha aí esse Blue Sky. Eu vou falar, não vou pra lá, não. E olha aí, Moraes jantou com ministros de Lula depois de suspender o ex. Também participaram do encontro o vice-presidente Geraldo Alckmin e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Tá aí, gente. Tá aí o jogo, tá aí a malandragem. E esse jantar aconteceu na sexta-feira, 30 de agosto. Mas só na segunda-feira o Metrópolis divulgou, através de alguma fonte que estava lá. Teve um jantar e tal, etc. Aí participaram ali o Lewandowski, Jorge Messias, membros do governo federal também. Jorge Messias, da AGU. Pois é, ministros do STF, olha, como Dias Toffoli, Edson Fachin, Cristiano Zanin. Segundo informações, isso aí foi uma comemoração para homenagear o Ministério Público do Estado de São Paulo. Mas eu imagino a troca de confetes entre Moraes e Pacheco. Pacheco tem uma pressão lá, guarda impeachment lá, bateio. E Pacheco, um vendido, um bundão, uma bananeira que é, paradona lá, que aceita tudo. Toma lá da cá. Vai ficar com a bunda, desculpa, aqui em cima, a bunda em cima do pedido de impeachment do Moraes. É mais um que está estragando a democracia, a favor da ditadura. Pacheco tem que ter mobilização contra Pacheco. Não é só contra Moraes, contra censura. Não, é contra Pacheco. É o cara que pode impedir, porque está fazendo esse joguinho, jantando com um... Eu vou evitar utilizar adjetivos para não ter problemas. Mas que dá raiva dar dessa gente. Não tem nem como adjetivar uma gente dessa que está levantando, fomentando ditadura no país. Davi Alcolumbre estava lá. Imagina o papinho dessa gente contra o povo brasileiro. Vamos lá. Bela Monsk volta a chamar Moraes de tirano. Bom, pelo menos tem alguém falando. Já me ajuda aqui. Empresário deu declaração nesta terça-feira 13 enquanto o movimento pelo impeachment do ministro do STF ganha força no Congresso. Ele disse o seguinte, o Elon Musk, esse tirano maligno, eu não, é o Elon Musk, vou falar com precisão aqui também. Esse tirano maligno é uma vergonha para as vestes dos juízes. Eu apenas aqui concordo com o que o Elon Musk está falando. E acredito que a maioria do povo brasileiro também concorda. Vamos lá. PT e TSE, olha sem vergonhas, seguem publicando no Twitter, mesmo depois de suspensão da rede social por Moraes. Por quê? Mas não é uma rede social do mal, de discurso de ódio, que não tem representante, que cometeu crimes contra a justiça? O que vocês estão fazendo em uma rede social criminosa, segundo vocês? Plataforma está bloqueada no Brasil desde a madrugada de sábado, 31, por determinação do ministro do STF. Está igual aqui, esperando o último suspiro para ver se some de vez. E o VPN, hein? Vão continuar usando? Pois é. Vamos lá. Moraes vem errando e apoio irrestrito ao ministro é preocupante. Sabe quem disse isso? O ex-ministro do STF, ex-colega de Moraes, lá no STF. Marco Aurélio Melo. Ele disse a CNN. Moraes está errando. Ele não está exagerando aqui, não sei o que, tomar uma medida extrema. Não, ele está errando, está errado. E quando ele fala apoio irrestrito, é apoio dos próprios colegas dele na Suprema Corte. Marco Aurélio Melo questionou também a condução do processo que classificou como inquérito do fim do mundo. Esses inquéritos das fake news. E aí, Marco Aurélio Melo, ainda na CNN, embora tenha mudado aqui para o Revisto Oeste, suspender o funcionamento do Twitter foi uma medida extrema para o ex-ministro do STF. A questão deveria ter sido discutida em plenário físico. E isso foi sugerido pelos colegas do Moraes. Mas pelo regimento, dava para jogar para a primeira turma. Mas a ideia era plenário. Mas Moraes foi malandro e botou para a primeira turma de maneira remota para evitar fuzuê, para evitar voto contraditório mostrando a verdade. Eu vi aqui uma notícia que o Cássio Nunes, Marx, vai ser o relator do pedido do Partido Novo para caçar a decisão de Moraes. O Novo alega aí que o despacho do Moraes é inconstitucional. Não sei se vai mudar muita coisa. Que já foi todo um jogo armado para chegar nesse nível. Mas aí tem Marco Aurélio discordando. Sensato, pelo menos. Mas sabe quem está apoiando? Para você ver o nível de quem apoia, quem discorda. Quem está apoiando a censura derrubada é o ditador Nicolás Maduro. Apoiando decisão do STF de suspender o Twitter X no Brasil. O ditador da Venezuela elogia a Ordem do Supremo e diz que ela protege a sociedade. Ou seja, ele está apoiando uma ideia que ele mesmo fez na Venezuela. Ele mandou suspender o X na Venezuela, bloquear por um período e continuou bloqueado. É um mentiroso, inclusive. Era por 10 dias e já está quase um mês aí. É um mentiroso para princípio de conversa. É um psicopata. Na verdade, vai ter muito mais notícias do Maduro aqui ainda. Para você ver como ele está maluco. Maluco não, ele é psicopata. Psicopata não é sinônimo de loucura, não. Ele é lúcido. Mas ele é capaz de tudo. Certamente que sim. Já que a gente falou de Maduro, vamos lá. Para você ver o que o psicopata está tramando. Ditadura da Venezuela ordena a prisão de Edmundo Gonçalves. A Procuradoria Geral do País também é submissa ao Maduro. Tudo vai submisso ao Maduro. Acusa o opositor por uma série de crimes como conspiração e falsificação de documentos públicos. Ele foi convocado três vezes para prestar esclarecimento sobre as atas divulgadas. Ora, por que não? Compara com as verdadeiras. Se são falsas, compara com as verdadeiras. Mas cadê as verdadeiras? Hein, Nicolás Maduro? O próprio Maduro anunciou que ia divulgar também as atas. No dia 30 de junho, dois dias depois. Não divulgou até hoje. Então ele ia cometer crime também? Usurpar a função do Conselho Nacional Eleitoral? E cadê o Conselho Nacional Eleitoral divulgando as atas verdadeiras? Ou o Supremo Tribunal que investigou ali se teve fraude ou não e não apresentou nada? Gente, olha o nível. Vai prender o opositor. Candidato direto a Edmaduro. Prisão política. A coisa vai ficar séria por lá. E a Maria Corina Machado, que deveria ser a candidata, mas estava proibida pela ditadura, disse o seguinte. Perderam toda a noção da realidade sobre ordem de prisão contra Gonçalves. Para a líder da oposição, o pedido de detenção cruza uma nova linha que só fortalece o movimento. Tomara que isso seja para o bem e não para o mal. Aí você vê como ele já está sem noção, achando que é dono de tudo. Maduro segue tradição e antecipa o início do Natal na Venezuela para 1º de outubro. Já discordo dessa palavra tradição. Tradição dele mesmo. Porque ele foi o único. Se duvidar no mundo, eu não sei, a inventar essa ideia de antecipar Natal. Ele começou em 2019, mudando para novembro. 2020 mudou para 15 de outubro, alguma coisa assim, ou vice-versa. E agora, 1º de outubro é o Natal. Ele tem usado nos últimos anos a estratégia de antecipar o início das festas natalinas no país. Ele prometeu paz, felicidade e segurança. Sabe o que é isso? Cortina de fumaça. É Natal. Ele acha que é dono de tudo, dono do mundo, dono de tudo, calendário. Não, agora o Natal vai ser em outubro. Não, agora o Carnaval vai ser, não sei o que, a Páscoa vai ser em setembro. Agora, dezembro vai ser em outubro. Eu determino, eu que mando nisso aqui, eu determino que dezembro seja em janeiro. E que em fevereiro seja em agosto, em agosto seja em julho, julho e em dezembro. Para você ver o nível de psicopatia que esse cara está, velho. Se acha dono de tudo que ele quer, como eu disse, é o que tem que ser feito e ponto final. Esse é o psicopata. Olha aqui, aspas para o Maduro, é setembro e já cheira a Natal. E é por isso que este ano, em homenagem ao povo combativo, em gratidão a vocês, vou decretar, viu? Decretar o Natal para 1º de outubro. Está decretado, eu que mando. Dezembro vai ser em outubro. Eu estou mandando via decreto. O Natal chegou com paz, felicidade e segurança. Ele disse isso em um programa de TV. TV dele também, ele que manda em tudo, até na TV. O Natal começa em 1º de outubro, afirmou. Ah, meu Deus do céu. Sabia não? Vamos começar a falar do Lula agora, do Brasil, para encerrar o vídeo? Olha que vergonha. Itamaraty solicita 200 milhões de reais para pagar despesas de Lula em Nova York e evitar despejo de embaixadas. Em documento enviado ao Ministério do Planejamento, o órgão menciona a falta de repasses financeiros. 200 milhões. O montante também será destinado às despesas do presidente Lula em setembro em Nova York durante sua participação na ONU. As informações são da Folha de São Paulo. Que isso? Não é mais fácil parar de viajar? Eu sei que a questão agora é ONU, mas não é muito luxo, não? Por que não pega um quartinho pequeno? Por que não fica numa embaixada lá? É, se é que agora eu não sei, vai ter mais embaixada. Por que tanto luxo? Deixa a dona Janja em casa aqui no Brasil. Não precisa viajar junto, não. Ela esbanja demais. Não é mesmo? Já se divertiu muito em Paris com o nosso dinheiro sem ela ter cargo público. Isso não existe. E agora estão desesperados por causa de dinheiro. Para você ver o nível do desgoverno, déficit chega a 1,12 trilhão de reais e atinge maior marca da história em 12 meses. O setor público brasileiro enfrenta o maior déficit nominal desde 2001. E agora estão desesperados aí, fazendo cortes, inclusive em programas sociais. Isso aqui, gente. Não, isso aqui é demais. Governo Lula planeja homenagem ao MST no desfile de 7 de setembro. Não é brincadeira. Isso é verdade. A participação do movimento estará dentro do tema reconstrução do Rio Grande do Sul. Olha, ao lado de Forças Armadas, Bombeiros e Correios. Que vergonha em Forças Armadas. Que vergonha em Bombeiros. Correios já não sei. É isso. Cara, democracia e independência. É o Brasil no rumo certo. O tema da comemoração. Ainda bem que Bolsonaro disse e alertou. Não vá. E nenhuma comemoração do 7 de setembro, promovida, financiada pelo governo federal, não vá. Isso é desfile do Lula para envergonhar o país. Vá na Avenida Paulista, se possível, 7 de setembro, no clamor pela independência, pela liberdade, pelo fim da ditadura que ocorre no Brasil. Se não puder, veja pela internet, acompanhe o noticiário, compartilhe os vídeos da manifestação, acompanhe. Ou vá fazer outra coisa com a família, que é muito mais importante do que a festejos lacadores do Lulao. Está certo? Olha, tem muito mais notícias, mas o vídeo vai ficar muito grande. Por enquanto é isso. A gente volta mais tarde ou amanhã com um vídeo novo. Quero aqui pedir seu like, comentário, compartilhe o vídeo com os amigos. Está certo? Meu nome é Bruno Johnson e até o próximo vídeo.